Fala galera, beleza? Hoje estamos ainda aí na feira de peixinhos, né? Aqui em Olinda São seis horas da manhã Espero que eu tenha me acordado Fiz uma live antes E só deu pra me acordar aí essa hora Cinco e meio me acordei E estamos lá na feira de peixinhos Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa Se a gente consegue algum item legal Por aí vai, vamos lá O dia da fia, né? É, tá certo É tarde de fia, né? Não sei nem, foi aquela de andando aqui É, tá certo É, tá certo Eu venho de tubo CCL. Eu venho de tubo. Eu venho de tubo. Eu venho de tubo. Eu venho de tubo. Quanto é essa revista, meu padrão? Quanto é uma capa destruída, meu padrão? Só um real, né, meu? Nessa aqui? Legal, um real. Não vale nem um real nessa revista aqui, ela tá com a capa toda destruída, mas só o post esse que vem, né, que tem nela, vale um real. E ele tem mais algumas coisas aqui, ó. Tem um livro ilustrado aqui também, ó. Tá ali, boa. 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 A CIDADE NOVA 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 BEMBE Nebraska Oakap A CIDADE NOVA 救emworking a cordo e a corda curleder Novinha, novinha, velho Pai, ó Conservada tá ela Paguei 50 mil reais que o cara tava pedindo Que dia dele quando chegar em casa tenha funcionado 50 conto, meu amigo As coisas mudam Tá novinha, eu digo, vou pegar, velho Vou arriscar Novinha, novinha, fonte do Super Nintendo Espero que quando chegar em casa Tiver boa ela Uma espada Virada na peste aqui Tá pedindo 250 conto Essa aqui é japonesa Tá bonita ela Tem uma andangazinha aqui Vizinho que eu achei aqui Isso é uma TV, hein? Isso aqui é uma televisão, hein? É, oi, pega a veia e tudo, ó 120 volts e 220 Ela pega 220, ó Tá pedindo quanto nela? 50 mil reais Isso é um isqueiro, meu irmão Da hora o isqueiro, velho Forma de bala É, é um isqueiro, ok? Tá pedindo, ó Oi, eu, 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 eu... Vizinho agora, né? do game aí ó, na área, meu amigo Kennedy aqui também, eu tô sendo foda com meu amigo próprio, rapaz, cadê ele, é o nosso amigo aí, Johnny sabe, ele tem um canal de caçada no YouTube, Drops Games, da hora aqui ó. Eu achei um todo estourado aqui ó, velho, todo estourado, o cara retira a peça, velho, o tapetão aí, o tapetão, que não cabe a ver ó, isso aí eu nunca tinha visto não. Controlezinho de TV LG ó, Não, 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 não Fala galera, beleza? Mais um final aí de caçada Hoje a feira tava um pouco devagar Mas eu ainda tive um pouquinho de sorte Eu peguei alguns itens lá E eu achei bem da hora Primeiro item que eu peguei Eu vou tá mostrando aí pra vocês Eu tentei até fazer uma Melhorar aqui que a capa dele tá toda destruída Foi essa revista aqui que eu paguei um real A capa tá toda destruída Eu passei até uma durex aqui Passei uma durex aqui Depois eu vou ver se eu consigo grampear Meter o grampo aqui de novo Tá vendo? Meti uma durex aqui Mas a revista em si tá de boa Tá ligado? Ela não tá ruim não Tá aqui Eu paguei um real nessa revista Eu coisa aí mais Tinha dizendo que tinha dizendo que tinha aqui um Como é? Um pôster Triste eu vou ficar se o pôster não tiver mais aqui É, é Júnior Eu acho que o pôster já arrancaram já Será? É, é Júnior Arrancaram o pôster já Essas coisas só que... É, tem mais não Depois se tiver com o pôster né véi Um real pagou Mas infelizmente amigo O pôster já levaram Já levaram Mas tá de boa Um real Um real hoje em dia meu véi Eu paguei aqui um real nessa revistazinha Ela vem aqui ó Pôster exclusivo Batman Arkham Knight Batman Arkham Knight Detonado O maior e mais desafiante Guia completo de missões Com mapa e dicas secretas Para resolver os desafios Mais difíceis do Charada Esse duvidão tem essa revista aí véi Eu não sei Mas tá bom Um real Com um real Não quero nem pensar se tem ou se não tem Um real foi um real Tá aqui Revistinha aí que eu peguei E o outro item que eu peguei galera O cara não queria baixar preço De jeito nenhum Agora como o estado de conservação Tava muito da hora Quando eu cheguei em casa Eu testei Pra mim a alegria Tava funcionando de boa Foi essa fonte do Super Nintendo aqui ó Ela tá muito conservada cara Muito conservada mesmo Ó o estado aqui do cabo dela ó Tá novinho tá vendo ó Novinho novinho Aqui também ó Tá vendo Bem conservada Muito conservada Não tinha Nenhuma marca De que abriram ela Nem nada E é uma fonte aí É Playtronic É uma fonte Playtronic Dos Super Nintendo Em 220 E eu paguei 50 conto O cara não queria baixar De jeito nenhum preço Paguei 50 mil reais nela Que é assim Se você não paga Vem outra e compra também O ruim é isso também Em feira Tá ligado Aí depois a galera reclama Dei o grau nela Eu vou ver se eu vendo a outra E vou ficar com essa aqui pra mim Eu não faço questão muito de ter Muita fonte não Uma só pra mim tá de boa Essa daqui tá novinho Eu vou ver se eu vendo uma Se você tiver interesse aí Eu vou ver se eu vendo aí Uma fonte aí de Super Nintendo Agora não tem mais nada Né Porque tem uns cabos aqui Chegam e falam assim Ó tu pagou 50 Tu faz pro 60 Meu amigo Né Vamos fazer o seguinte Você acorda de manhã cedinho Pega aí seu Automóvel Se não o seu busão Né Vai lá na feira Coisa e tal E tenta dar uma escada Ver se tu consegue achar Uma lá pro 60 mil É porque é difícil Achar essas coisas Tá entendendo Não é fácil não É Antigamente eu confesso Que eu já peguei Fonte na feira Por 2 reais véi 3 reais Mas tá cada dia Mais difícil de achar E tem uma galera Que nem eu disse A galera não deixa Passar muita coisa não Ó tá tão novo Que isso aqui Eu tava pensando Será que isso aqui Não é pirata Mas não É original mesmo Dela véi Tá novinha Novinha E é isso aí galera Se você gostou aí Dessa caçada Deixe teu like aí Compartilha esse vídeo Com teus amigos Nas redes sociais Chama a galera Para assistir a gente aí E desde já Eu agradeço aí A todos vocês Que fazem parte Aqui do canal Muito obrigado aí Os membros do canal Pela ajuda financeira Que vocês dão aqui A gente Eu agradeço aí De todo o coração Beleza Forte abraço a todos Fui Choose your destiny Test your might E aí Tchau Legenda por Sônia Ruberti